A líder icónica da oposição birmanesa, Aung San Suu Kyi, chegou à Suíça esta noite. Genebra é a primeira etapa de uma digressão histórica pela Europa, durante a qual irá receber formalmente o Prémio Nobel da Paz em Oslo, que lhe foi concedido há 21 anos. É a primeira viagem de Aung San Suu Kyi à Europa desde 1988. A líder da oposição birmanesa, que passou a maior parte dos últimos 22 anos em prisão domiciliária, frisou à chegada à Genebra que a comunidade internacional está a fazer grandes esforços para integrar a Birmania e cabe à Birmania dar a resposta certa. Esta viagem marcou uma nova etapa na transição política birmanesa. Depois de décadas à frente do país, a junta militar transferiu Aung San Suu Kyi no poder a um governo essencialmente civil. Aung San Suu Kyi foi eleita pela primeira vez como deputada em abril.